A Brongeria Divulgações, com moral da Maria Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama, de amor e querer Só nós dois em nosso rinho E aí? Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer É ser minha mulher Eita! Segura aquela amassaya, bebê! Vamos embora, vamos embora, bebê! Chama ela na radia, chama ela pra dançar, bebê! Fuleu, leu, leu, o cafajeste da lâmpada chegou, bebê! Momentos de amor, quero com você Momentos eternos, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama, bebê! Acende essa chama, de amor e querer Só nós dois em nosso rinho Testemunhas para quê? Testemunhas para quê, coração? Vai, vai! Nossos corpos coladinhos Chama ela, chama ela pra dançar Os suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer Essa é minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Eita, bebê! Vem usando, bebê! Me abusa, porque o seu maior prazer É ser minha mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher! Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me abusa, porque o seu maior prazer É ser minha mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, porque o seu maior prazer É ser minha mulher Isso é uma maçanha, bebê! Que nostalgia gostosa é essa, coração? E a culpa é de quem? De Ricardo e Rafael Moura! Oh! Isso é uma maçanha, bebê! O OVTOP Music Aqui você encontra os melhores sucessos Eu tô achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu, vai ser quem? Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que sou teu Volta pelo amor de Deus Lamba saia Eu sou cafajente Mas eu também Sei entrar no seu coração Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda sou eu, vai ser quem? O amor deu O amor deu Só você não percebeu Que sou teu Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que sou teu Volta pelo amor Só você não percebeu Que sou teu Isso é na base Isso é na base Sai, meu bebê Pra onde você vai, Letícia? Ei, ei, ei Eu esperei, Letícia, que não batalha Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitu pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir Falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitu pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 a culpa é de Ricardo e Rafael Rora, bebê Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Vou te fazer uma pergunta E você me responde NÃO QUE EU VÁ, MAS HOJE É A ONDE NÃO QUE EU VÁ, MAS HOJE É A ONDE Hoje é aonde, hoje é aonde Onde é hoje, bebê Vai ter Hoje é aonde, hoje é aonde, hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde, hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde, hoje é aonde Eu tô querendo, mas se você me louvar vou ficar muito feliz Lamba saia Ó, vou explicar Eu só quero me divertir, eu já tô com a roupa de rir Eu só quero me divertir, eu já tô com a roupa de rir Eu vou fazer uma pergunta e você me responde Não que eu vá, mas hoje é aonde Hoje é aonde, hoje é aonde, hoje é aonde Pensa no amanhã Hoje é onde, hoje é onde Hoje é onde, Ricardo, vai Hoje é onde, hoje é onde Hoje é onde, hoje é onde Vai mulher A menina gosta Toda vez que me olha assim A menina gosta De você em cima de mim Eu gosto de cada detalhe Que seu corpo tem E você sabe Me deixa na vontade A menina gosta Quando desce, sobe e para A menina gosta Quando chora, puxa e trava A menina é cu A menina é cu A menina é cu Joga essa roupa, já mandei Pela sua cara, tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Você vai pirar quando me vê sacando A menina gosta Quando eu te pego de lado Te puxo, machuco gostoso Te mordo a nuca Tu fica bem louca Com tapão na bunda Eu apenas chupa esse teu pescoço Ai ai, tapar na cara Vai não para, tá gostoso Ai ai, ai E quando você desce, empina Vem me provocando Chega de malícia E quando te chupo De baixo pra cima Vem A menina gosta Quando eu vejo que me olha assim A menina gosta Quando eu sobe em cima de mim A menina gosta Toda vez que me olha assim, mulher A menina gosta A menina gosta Você é safada, já falei Pela sua cara, tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Você vai pirar quando me vê sacando Tu gosta Quando eu te pego de lado Te puxo, machuco gostoso Te mordo a nuca Tu fica bem louca Com tapão na bunda Aleu, adoro Chupa esse teu pescoço Ai, tapar na cara Vai não para, tá gostoso Ai, ai Você desce, vai, desce E quando vem me provocando Chega de malícia Eu gosto quando Chupa de cima pra baixo Vai A menina gosta Quando sobe e desce Para A menina gosta Quando me puxa e dá Para A menina 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 Paldou mais uma virada A menina Na segunda eu bebo em casa Na sexta eu vou pra gandaia Na quarta eu vou pra fazenda Levando meu chapéu de palha Na sexta eu volto E caço o rabo de saia A menina A menina Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas aquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu, todo prosa, sorria Então começamos o namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la com minha esposa e assumir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro Vai, vai, vai Chama, bebê Chama, bebê Essa é pra dançar meia hora agarrado No bebê Vai, tema, fogueira A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outra vaquejada Queríamos seguir Marcamos um maravilhoso lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada A vaqueira não estava lá Oh, 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 oh Perta, bebê Perta, bebê No meu ver O cafajeste da lampada chegou, bebê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, bebê Vem assim, ó, que delícia Voltei em um galope E saí cortando O vento Como se procura Uma novilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz O fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei impressionado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei Eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar E eu fui convidado Pra outra vaquejada Naquela região Pensei em não voltar lá Mais um bom vaqueio Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Teria aquele prêmio Pra lavar o meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueião Chama! Começou a vaquejada Uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os dois eram mais fortes Ele não me iria derrubar Estou aí comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escurecia a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Pegurei no meu cavalo Para não cair Em mim fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como um louco Batisteira percebeu Andei foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei ao observar Ela acenava Ela aplaudia E aí ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou em primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perder aquele amor Ai eu não me consolei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe um vaqueiro Pegada em sua mão Olhou bem nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão Pela primeira vez Que é a sua bênção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Ferão É na praia que ela se amarra Na festa, na lanche No rolê de jet E nesse clima tropical Toda bronzeada que tudo aquece Se der sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Desce no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet, sobe no jet Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet, sobe no jet Eita bebê, vamos embora coração A culpa é de Ricardo e Rafael Moura O Leolê, o capageste da lambada Lamba saia É na praia que ela se amarra Na festa e na lancha e no roller no jet E nesse clima tropical Toda bronzeada que tudo acontece Se der sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet Joga baixinho, joga baixinho Eita, eita Você gosta, você gosta, você gosta Você gosta do amor, você gosta E essa marquinha, que marquinha bonita é essa mãe Se meu sol é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Vamos embora vai 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 Desce, desce no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Lambaçanha Para todas as gasolinas, meus amores Isso é Lambaçanha, bebê Vai, vai, vai Lambaçanha É assim, ó Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux E as novinhas, quando chegam, eu digo assim Elas gostam de gasolina Tanta gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu ligo Meu paredão Meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do lambadão Elas piram na pegada do patrão Vem na minha Hilux, vem na minha Hilux, que eu digo pra você Ela gosta de gasolina Tanta gasolina Elas gostam de gasolina Tanta gasolina Vamos embora, tanta gasolina Vamos embora, bebê Por eu ler O cabagete da lambada Chegou, bebê Tá chovendo, é filha Baixão, becarro Baixão, baixão, baixão Ei Lomba saia Eu sei que não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço Te conheço como a tal da Rui, vinha do rapidão Dançando, reclamando, ela sei qual é sua intenção Faz carinha de safada, batendo um pouco no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caiu qualquer Não caiu não, não caiu não Então desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra Vai ser só coloca Então desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir Vai, 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 vai Desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra Vai, baby, vai, vai, vai Vou desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra Vai ser só coloca Então Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caiu qualquer Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caiu qualquer Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rua e vinha do rapidão Dançando rei de uma vela, qual será sua intenção? Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caiu qualquer Desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra Vai ser só coloca Desliza, desliza Vem jogando esse mundão Prepara, pode ir pra Vai ser só coloca Lamba saia Lamba saia Vem tá, Juliana Next song Se você continuar destruindo meu coração Você vai morar onde? Lamba saia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vem, Rita! Oh, Rita! Volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Tem gente que gosta de ser pisada, né? Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Eita, Rita! Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vem, oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a fatada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a fatada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Vamos embora, bebê, vamos embora, bebê Vamos, vai, vai Vamos, vai, vai Mas eu te perdão, meu amor Vai, vai Essa mulher, essa mulher que só lhe gostoso é esse Lando a saia Vai, bebê, vai, bebê, vai Vem assim, ó E vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando ouve o som bater Ela vira piriguete Fica lá, tendidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme no beat miseravão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando estuda o som bater Ela vira piriguete Fica lá, tendidamente o som do meu gravão A bunda dela treme no beat miseravão Vai, piriguete Vai, piriguete Eu disse, vai, piriguete Oh vem, vem, vem Eu disse, vai, piriguete Ou vem, piriguete Ou vai, piriguete Ou vem, piriguete Vai, vai, vai Isso é lamba saia, bebê O hit mais gostoso do Brasil Vou ler, vou ler Isso é lamba saia no Pará Isso é lamba saia no Pará Tá chovendo, né, filha E por que que você tá toda molha de assim, bebê Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica lá, tendidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica lá, tendidamente o som do meu gravão E a bunda dela treme quando escuta o lambadão Vai, piriguete Vai, 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 piriguete Vai, 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 vai Vai, 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 vai A coisa mais gostosa do meu desse solinho Chama, bebê Não passa a garra Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba E senta concentrada Vem, vem, senta, 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 senta Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada Vamos embora Oh Eu tô no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando atenção no bailão No bailão, no bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão No bailão, ela joga o bundão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica 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 concentrada Pega ela aqui Essa daqui A de shortinho vermelho Pega ela Isso Ajuda ela a subir aqui Ajuda aqui, Duval Isso Vem cá, meu amor Vem cá Isso Chega aí, meu amor Chega aí Ó Vem seu nome Vem seu nome Vamos Beatriz Ó Beatriz Você vai sentar gostoso Igual você tava sentando ali agora Ó Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô Vai Beatriz Vai Beatriz Vem Vem Senta concentrada Fica concentrada Senta concentrada Senta concentrada Senta Ó pra essa mulher dançada Valeu meu amor, obrigado meu coração Eu te agradeço Lamba saia Dá um CD pra ela Isso é Lamba saia, bebê Tô no Pará, bebê, eu tô no Pará, bebê Lamba saia Para todas essas malandrinhas Do Pará e de todo o Brasil Vem, vem, vem Há muito tempo que eu queria ter Tchum, tchum, tchum Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou E minha vida tudo é amor Não esperava que um dia viesse Ser feliz assim E não sonhava Que um dia viesse Me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha Eu tô na sua Estás na minha Malandrinha Malandrinha Eu tô na sua Tu estás na minha Malandrinha O que é isso, bebê? O que é isso, mulher? Lamba saia Há muito tempo que eu queria ter Grande Alisson Lopes Tchum, tchum, tchum Um grande amor como você Que demorou, mas chegou Que em minha vida se transformou Todo tormento já passou E minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava Eu não De um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Desse algum luar De um dia Você ser minha Malandrinha Estou na tua Tu estás na minha Malandrinha Malandrinha Eu tô na tua Tu estás na minha Malandrinha Malandrinha Isso é lamba saia, bebê Olha, eu não queria mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Ganhava mais beijinho do que neném Tava acostumada com o meu harém Caralho Que mina trilouca Beijando minha boca Foi muito gostoso Não deu pra esquecer Porra, bebê Se só com a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ame essa desgrama Se só com a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Como é que não ama essa desgrama? Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Se toco a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama? Como é que não ama? Como é que não ama essa desgrama? Posso até ser ruim de matemática, mas de você Eu dou conta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Isso é lamba, sai a coração Olha, eu não queria mais ninguém Aí você vem e me faz tão bem Ganhava mais beijinho do que neném Tava acostumada com o meu harem Caralho, que mina trilouca beijando minha boca Foi muito gostoso Não deu pra esquecer Porra, bebê Se toco a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Se toco a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Se toco a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Se toco a língua foi assim Imagina na cama Como é que não ama essa desgrama? Isso é lamba, sai a beber Olê, olê O cafajente da lambada Chegou o bebê Que pedrada é essa, Vinícius Amaral? Aquele abraço, meu irmão Vamos embora Ei! Olê, olê O cafajente da lambada Chegou o bebê Isso é lamba, sério, meus amores Minha senhora Vai! Vai, que guitarra bonita é essa, bebê? Vem! Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente vai ter confusão Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente vai ter confusão Não é fácil viver mais ela Só que não consigo viver sem ela Não é fácil viver mais ela Só que não consigo viver sem ela Ninguém viveu o que nós viveu No final o amor venceu Ninguém viveu o que nós viveu No final o amor venceu Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Sou casado, sou feliz Se não deu pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Se mexer com esse casal, já sabe, né, bebê? Eu e ela com meu farinha junto Comer o cara em frente, é novo Lama saia É o casal mais gostoso do universo Né, bebê? Vem! Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Não é fácil viver mais ela Só que não consigo viver sem ela Não é fácil viver mais ela Só que não consigo viver sem ela Ninguém viveu o que nós viveu No final o amor venceu Ninguém viveu o que nós viveu No final o amor venceu Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Sou casado, sou feliz Se não der pra ela, não dá pra nós dois Eu e ela, nós é casalzão Se mexer com a gente, vai ter confusão Olê, 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 o cafajeste da lambada Chico, bebê Esse é lambaçaia, coração Que delícia Atualizando o verão 2021 É CD de Pela de Ano, bebê Olê, olê, olê O cafajeste da lambada Chico, bebê Rapaz, eu não posso fazer nada na minha vida Eu não posso mais comer uma água com meus amigos Que essa mulher me liga Eu não posso mais jogar uma bola com os amigos Que essa mulher me liga Não posso andar de bicicleta Não posso fazer nada Eu só tenho uma coisa pra dizer Ó Meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Que tudo ela quer saber Essa mulher é maluca Meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Quinto Ó, já tá me ligando Alô Tu tá aonde? Jogando bola Tem mulher aí? Não E por que você é um noivo? Eu não quero saber não Você tá com o clica Você vai me deixar falar Toda vez é assim Ah, eu vou ali jogar bola Aí de lá se manda pro bar Me deixa falar pelo menos Igual a idiota Esperando você voltar pra casa Bêbado Igual um cachorro E meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer Que tudo ela quer saber E meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer E tudo ela quer saber Vai Meu Deus É o que Pô da hora Se liga toda hora Querem usar o melhor Camba Sai Como é que é Vai pra casa De sua mãe Então vai pra filha Espera, espera Não vai não Meu Deus Jogando bola Tô com os meus amigos Você não me deixa nem falar Coisa da gente que é maluco Que que é isso Ricardo Pelo amor de Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer E tudo ela quer saber Meu Deus Ai que coisa Eu me casei com uma doja E nada posso fazer E tudo ela quer saber Ensino a mulher maluca Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Vai Quer mandar a minha vida? Aqui você encontra os melhores sucessos Oi, oi, ei, ei, ei Mamore alguém que faça você quebrar a cama E não a cara Eu tô maluco, bebê Isso é lambaçaia, coração É assim, ó Tá louca de uísque de coximarola? Essa menina hoje tá bem legal Louca de uísque de coximarola? Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro Tá gostoso Tá da hora Tá legal Tá maneiro Tá gostoso Tá da hora Tá legal Tá legal Breca no vinho no grau Breca no vinho no grau Tá maneiro Tá gostoso Tá da hora Tá legal Tá maneiro Tá gostoso Tá da hora Tá legal Breca no vinho no grau Beca não vinha 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 no grau Beca não vinha, vai, mulher, vai, mulher Vamos passar Eta, bebê, eta, bebê Vem, vem, vem A culpa é de Ricardo e Rafael, bora, bebê Joga baixinho, 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 baixinho Ó, olha como ela tá, ó Se liga, se liga Tá louca de whisky de canxi marola Essa menina hoje tá bem legal Louca de whisky de canxi marola Essa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Beca não vinha no grau Beca não vinha no grau Vai mulher, vai mulher Vai Breca não vinha no grau Breca não vinha no grau Breca não vinha no grau Breca não vinha, breca bebê Vai Breca não vinha no grau As meninas de vitória do Xingu Que delícia é essa, bebê? Vem, vem, vem Oi, 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 oi Isso é lambaçalha, coração Olê, olê O café de resto da lâmpada é Chico, bebê Vem, vem Acho o vento é filha E por que que você tá pronto a mulher de Chico, bebê? Lambaçalha Eu achei que eu bebia bem É mais navegado Me envolvi com a mulher Que bebe no braço Não aguentei o embalo Ela com o copo de uísque na mão Cachaça é no gacalo Ou pra mim não dá não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose Cachaça não é água não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Vou morrer na solidão Você tem duas opções Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Isso é uma bacana Isso é uma bacana Bebê É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela com um copo de uísque na mão Como é que é, meu amor? Também te amo, coração Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Tu vai morrer de zirose E desgrama Ai, bebê Ô, mulher, toma decisão Ô, toma decisão Vem, 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 vem E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decidir, bebê E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Vem assim, meu amor Vem assim, meu amor Vem, vem, vem Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vem, meu amor Você quer me dar Você quer me dar uísque? Como é que é? Vem Feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Pense bem antes de terminar o namoro Na hora até que foi gostoso Chegando em casa, vi que ela não tava Cachaça foi embora, segundos depois Bateu saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro, ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Ter terminado o namoro A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eu tô no Paraná, que bem? Alô meu parceiro Vinícius Amaral, é só hit, né? Tamo junto? Vem! Lomba saia Eu tava no meio da bagaça, tomando de tudo As mina dançando, fiquei muito louco Na hora até que foi gostoso Chegando em casa, vi que ela não tava Cachaça foi embora, segundos depois Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Mas foi uma puta merda Ter terminado o namoro Lamba saia Se o sertão está seca, eu não sei Só sei que eu vou te deixar doido Uma olhadinha, bebê Pro Paracítona Isso é hit para... Em primeira mão pra vocês, música nova Eu não sou perfeito não Quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal Seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo Com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu Mereço um troféu Sou seu beijo de momento Seu amante de motel Mereço um troféu Mereço um troféu Sou seu Dom Juan barato Que tu encontra no motel Mereço um... Essa é pra você que é dissimulado Assim como eu Eu sou de escorpião E ela é de sagitário Eu sou venenoso E ela me faz parecer Eita, mulher Eu mereço um troféu Mas não se envolva comigo Eu sou machucador de corações Isso é uma cena Eu não sou perfeito não Quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal Seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo Com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu Eu mereço um troféu Mereço um troféu Sou seu beijo de momento Seu amante de motel Mereço um troféu Mereço um troféu Você seu da rua barata Que tu encontra no bordel Mereço um troféu Mereço um troféu Sou seu O seu amante de motel Mereço um troféu Mereço um troféu Sou o Dom Juan barato Que tu encontra no motel Essa é a rosa Essa é pra uma maçanha, bebê Música nova Sendo lançada aqui hoje Não pará, viu Você gostou Agora É hit, bebê Eita Isso é uma maçanha, bebê Eu já tô no clima, Ricardo Vai, vai, vai E balancei E balancei E balancei E balancei E balancei Já vem montada em seu alação Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com amor Com toda dedicação É meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi Eu estou sempre onde ele está Com lamba saia em qualquer lugar Você quem viu, meu peão Eita, bebê Seus braços fortes, sua cor Vaqueira, quero teu calor Em seus braços quero estar Vai, vai Oi, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi Oi, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, oi Meu amor Valeu, oi Meu calor Valeu, oi De você Valeu, oi Meu vaqueiro Meu amor Valeu, oi Meu calor Valeu, oi De você Valeu, oi Meu vaqueiro E balancê E balancê Chama, 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 chama Oi Eita, bebê Eita, bebê E se ela baixar e a coração Oi, meu vaqueiro O café De esse Da lâmpada Chegou, bebê Não vai sair aqui E aí, galerinha Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Se inscreva no canal Dá um like aí Compartilha Não deixa de compartilhar É muito importante Dá um like Para o YouTube entender Que vocês estão gostando Do conteúdo que eu estou postando No YouTube Beleza, galera? CDs de música E bandas aí Se vocês gostarem, pessoal Se vocês querem outra banda Ou outra Ou outro tipo de música diferente Deixe aqui embaixo Nos comentários Beleza, galera?